Minha gente, hoje eu vou fazer uma brincadeira mais traína, traína tá lá pra dentro, eu vou chamar ela, fazer a mesma coisa que o vovô fez, mas diverso, mas a gente não vai traular nesse negócio não, a gente vai fazer uma brincadeira, essa brincadeira é assim, o vovô vai fazer pergunta pra gente, o vovô vai fazer pergunta pra gente, e cada um que errar, vai meter a cara aqui dentro, aí a gente vai fazer essa brincadeira, e bora ver se traína vai ganhar ou vai sair com a cara toda melada, outra traína! Hoje a gente vai brincar, uma brincadeira, sabe? Essa brincadeira é uma brincadeira bem divertida, que tipo, com lama, com lama, gostaste? Não! Aí pronto, a gente vai fazer uma brincadeira bem divertida, que o vovô vai fazer pergunta com a gente, e quem errar, mete a cara aqui, né vovô? Exato! 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 Mete a cara aqui! Exato! Tá preparada? Não! Vou pegar! Tô! 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 Vamos para ouvir! Tá caçando dez, tá? Tá caçando! Com o dedo nas pontas… A tua mãe… A questão tá agora eu vou lavar! Vai ficar aí, gente… é vagabou é vagabou dá prazo é minha gente bora começar né vô é bora começar começar o jogo olhe é vou começar e logo matemaca matemaca oi quanto é 4 mais 4 8 eu vai primeiro oita bexiga pra eu perguntar outra vai tainá tainá quanto é 6 mais 6 6 mais 6 bora vou contar 1 12 13 4 5 5 errasse bota a manacalha vai vai amar o cabelo dê a manacalha no bal 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 vai 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 arre a cabeça vai arre a cabeça vai ser vai vai fecha o olho vai 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 é pra fechar a boca olha olha pra cá olha pra cá é pra fechar a boca mulher é pra fechar a boca menina olha pra aí olha tem que fechar a boca aí vai 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 menina vai 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 menina vai tá bom tem agonia da bicicleta vai 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 quanto é 80 mais 80 80 80 80 mais 80 vamos contar a 1 a 12 a 13 116 14 116 116 116 116 116 116 116 não eu falei 116 8,8,16 acertou acertou mas ela falou 80 mais 80 não vai ser de menos não é de menos é fácil 8,8,16 160 é 160 olha que tu errasse é 160 é 160 é 160 é 160 é 160 8,8,16 160 vai 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 chumiga 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 fechou hoje vai é só é 10 e pergunta 10 e pergunta já fiz 12 não é pra cada uma não vai vai centrar não centrar não centrar não opa ai boy cadê eu não fiz isso com vocês eita bichinga eu vou me vingar opa ai eita bichinga você fez isso sim eu não fiz isso eu não fiz isso desse jeito nem tu não cadê ô tabaco vai opa ai opa ai vai logo tá bom mamãe tá bom limpa o rosto ó no meu nariz no meu nariz ai família eita família tudo melou a cala já agora é tainá desliga lá agora é vez de tainá eu vou me vingar eu não fiz desse jeito com ela não eu fui devagarzinho ela tolou minha cara todinha oi o pouquinho foi ela tolou minha cara todinha e o meu foi assim ó eu tolei desse jeito nela não tolei não não tira a bobaço tainá bora fazer a pergunta pra tainá tainá é fazer a pergunta sassi pra você fazer a pergunta sassi que cor é a bandeira do bazi verde verde, amarelo, azul, branco que tem as estrelinhas e o que mais é verde é verde qual é a cor da boa azul qual é o tipo de azul o azulzinho escuro e é aquele negócio assim o símbolo o redondo o quadrado sim é retângulo eu me esqueci o nome é retângulo é ah assim ela afetou a estrela qual qual é as estrelinhas pequenas não a grande no meio só falta essa mesmo vai um um dois três um quatro um cinco eu sei eu sei peraí peraí um 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 errou errou vai errou amarra você não me atolou a minha cabeça todinha a tua cabeça todinha não foi não ficou cheinha a rostinha dela mesmo bola bola cadê bola eita me siga olha aí eita me siga olha a cara da agora ela comeu agora ela comeu agora ela comeu ó opaí 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 eita be siga minha família opaí minha família já não acredita na dentro da namba tava bom tava bom vai buscar mais agora vai ser pra tu pra tu é ai são são é é já fez treze agora é ah não vou fazer mais não dez pergunta dez não vai nada já tá grande tá seis né seis bora bora deixa não eu não já faz treze é é seis cato vai coisa agora é cato é cato é cato acho que se pergunta vai vai é cato cato bora armin fazia a pergunta fazia a pergunta vai armin é é é por que você você fez aquela programação que você fez me derrubando no chão que programação que programação ó vai um que programação que programação doze eu não sei não treze quator cinco eu não sei seis sete oito nove dez a cunha o cara dela a cunha o cara dela a cunha o cara dela a resposta não é aquele negócio do carro não vocês me derrubaram não mais ah não vai a cunha a cunha a cunha a cunha a cunha a cunha é cumbia a cunha eu lhe no mar você me melou naquela hora como não pronto tá querendo mais eita vice Como é que dá o foco do teu rosto aí? Puxa. Opa aí, família, a carinha da bichinha como ficou, família. Você lembrou agora? Você lembrou? Opa aí. Vamos dar banho mesmo. Lava a mão. O braço, meu braço está todo melado. Me deixa. Tá bom, tá bom, vai de novo. Desdica lá, tá bom? Como é que foi um banho? Está tão bom. Lembrou? Lembrou, bonitona? Lembrei. Isso é bom papel, minha filha. O bau. Entendeu, minha filha? Porque a gente foi feito de bau. A gente foi feito de bau. De bau deu, de bau come. Eita bici, galera. Vai, bó. Vai, bó. Vai, bó. Agora vem de tainá, né? A gente tainá agora. Não bate com o poça, não. Porque eu não bate com o poça, não. A vez de tainá. Tainá, tainá. O outro aí foi pá. É... 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 É coroa. É coroa. Hum. O quê? Ah? O jogo. Ah, do vídeo passado. Qual foi o que tava caindo direto no vídeo passado? Sim. Na lama. Eu sei que foi o que... Cara coroa. Cara coroa? Sim. Foi cara coroa. Foi cara ou foi coroa? O senhor foi coroa. De lá em que foi cara. Entendeu? Sim. Vai. Entendeu? Agora as minhas, as minhas. Sim. O que é o quê? É... O que é o quê? Eu sei todos os... Cai em pé. Coi deitado. Tua. Acertou. Já aceitou tudo tudo. Aí já faz cinco. Agora vai para seis. Tainha, tainha. Quatro mais... Quatro vezes quatro. Quatro vezes quatro. Quatro vezes quatro. Hum. Quatro vezes quatro. Ô, bô. Bola. É. Sei não. Quatro vezes quatro. Um. Um. Não, pode dar certo. Quatro vezes cinco. Quatro vezes cinco. É fácil. Cinco vezes quatro. Dá quanto? Quanto era cinco duas vezes? Aham. Cinco mais cinco. Meu Deus. Vou contar. Um. Dez. Dez. Quanto é mais duas vezes? E é dez. Doze. Dez mais dez. Vinte. Aceitou. Porque eu ajudo. Ah, tu ajudo, meu filho. Amin. Já, agora vai ser seis. Seis. Seis ou sete? É seis. Ai, coração. É. Já vai, vi. Amin. Eu. Quantos pesos nós pegou, Amin? Eu não estava. Eu não estava. Eu não estava, não. Estava sim. Hoje estava, não. Tu está, não? Não. De noite? De noite eu pegou dois. Foi doze? Doze. Ah, acertou. Agora são oito. Tanha. É sete, menino. Estava seis. Não. Sete, não. Oito, não. Sete. Sei lá. Vai. É sete, né? Vai. Tainha. É. Quanto é? Vou fazer essas, pode ser. Vai, só letra. Vai, só letra. Sim. Só letra dado. Dado. Sim. Sim. D-A. Sim. D-A. Doze. Acertou. Acertou. Oito. O português está em dia. Oito. 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 É, já vai em oito. É. A mim. A mim. Oi. Faça a sílva. Antônio. A. N. O acerto tem acerto. Com acerto. Ninguém pode. Não pode falar, não. Não, porque eu não sei se é o nome dele ou eu não sei o que é. É. A. N. T. O. Acerto. An. T. N. I. O. 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 R. O. Não, eu falei N. Acertou. Aí já vai em nove. Tainá. Vai. Ó, tu está lascando todo o teu negócio. Vai, fala. Diga. Fortaleza. 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 Acertou. Acertou Fortaleza. 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 Dezze, a mim. É. Ah, eu vou tomar uma banha. Pode ser de matemática. De matemática de... Fortaleza. Ai, que delícia. Fortaleza. 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 Cinco vezes nove. Eu quero mesmo. Cinco vezes nove. Eu sei, né? Você sabe, Z. Vá. É, cinco vezes nove. Sim. Que... E o pé desse? Tapa na cara, né? Tapa na cara. Eita. Cinco vezes nove, mim. Era zero. Quarenta e cinco. Eu pego em noventa. Ux, ux. É quarenta e cinco, mulher. Noventa era quanto? Hein? Hein? Cinco vezes nove. Cinco vezes nove. Ah, dá muita coisa. Dá. Acho que é quatrocentos e oitenta. Eu... Ah. É, dá. Cinco vezes nove, quarenta e cinco. Dá quatrocentos e cinquenta. Eu certei. Uhum. Eu falei quatrocentos. Aí vai ver no vídeo que você falou. É. É. É a mesma coisa. Isso faz acrescentar o zero. É. Ah. Entendeu? Um coração na sua casa. Ó, que... Oh, meu Deus. Cheio da glória de Elva. Agora eu tirei o meu calor. Olha. Pode ir. Vai. Não é tu? Não é? E porra eu? Vai. Eita bicicleta. É pra ir. Vai pra ir. Eita bicicleta, Tainá, vai pra ir. Não vai chorar nem assim. Vai pra ir. Diga aí. Eu. Vai mais uma. Vai mais cinco. Não, mas tá muito já. Não. Não cai, não. Já vai quinze minutos. Vai, vai mais cinco. Não, tá bom. Que vai chover. Tá bom. Vai, Tainá. Deixe seu like. Se inscreva no canal. E aí, diga. Deixa o like, comete, compartilhe. Fale no comentário. O que você achou desses vídeos. E, gente, siga a gente, porque isso vai ajudar muito pra gente finalmente conseguir mostrar mais conteúdo pra vocês. E a gente tem que conseguir a paca, né? É. A gente apagou por quê? Apagou? Oi, não. Só daí.